Essa roupa dele que eu não entendo, tipo, é um kimono, algo assim, é comum no Japão, mas pra mim é tipo um pijama, ele fica andando de pijama por aí, pijama e um chinelo de madeira, tudo bem que é aquele povo que gosta de usar aquelas roupas mais antigas, os japoneses, mas eu acho muito esquisito isso, tipo, sei lá, eu olharia pra alguém assim na rua e eu, meu Deus, porque o cara tá andando de pijama no meio da rua? Ó, eu não tinha notado, tinha uma coisa estranha nela, mas eu não notei na hora o que exatamente, pô, ela tá esquisita, tem algo errado, eu não notei que eram os olhos dela que estavam de outra cor, eu jurei que aqueles olhos eram dela mesmo, porque em anime tem esses olhos coloridos e tal, mas não era isso É, tem uma tensão com certeza, e ela tá ali aí, tipo, nossa, tá de roupa de dormir ainda, e ele só observando lá Cadê? E a reação dela é totalmente doida, ela é lá no espelho, em vez de olhar a roupa e tal, caindo lá, com o espelho quase pra fora Ó lá, meu Deus do céu, tipo, você pensa, putz, ela notou que é a roupa, né? Não Ó lá, não coloquei minhas dentes coloridas, tipo, esse é o grande problema A maioria é muito doida Acho que aqui a direção falhou, tipo, podia ter mostrado a cara dele Ele, de costas, não deu um caso tão cômico que essa cena tem, porque é uma cena muito doida Aqui, ó, foi com isso que ela se preocupou, mas, tipo, tinha que ter dentro pra cara dele, mostrar por trás, ficou estranho Bom, ela botou um casaco, então claramente ela tava ligando pro negócio do Baby Doll também Bom, de qualquer forma, segue aí, ela vai ver o desenho junto com ele lá, que ela emprestou pra ele E eu não entendo essa personagem, meu Deus, tipo, olha a personagem no desenho infantil Esse desenho é pra criança de, acho que uns oito anos, sete, algo assim E aí tem uma garota que usa uma roupa mega sensual Existe isso, realmente? Nos desenhos hoje em dia, pra um pessoal de uns cinco a oito anos, tem As roupas mega sensuais Essa vilã aqui, eu não entendo, não Tipo, vilã de roupa mega sensual Eu, hein? As reações dela tão ótimas Olha lá, é muito bom É como se estivesse respirando aqui, é como se estivesse tentando pegar o ar junto dele Então, é uma impressão que eu tive, pelo menos, ela respira com dificuldade A Marinha é muito doida, mas é muito legal Carisma pura essa personagem Olha lá, que bonitinho Tipo, é muito fofinha a personagem Como não gostar da Marinha? Olha lá, poderia ficar assim pra sempre Tipo, as carinhas dela, as caras e bocas dela Meu Deus Como não gostar da Marinha? Será que ela tem alguém que não goste da Marinha? Quando ela fez Essa cena aqui é clássica Quando ela falou que, tipo, tava muito fácil, tava tudo de boa Tava na cara que ia dar ruim Algo ia dar ruim depois É, a segunda parte deu ruim Ela ficou depresiva, coitada dela Ela tentou A parte curiosa mesmo É a irmã dela A irmã mais nova Olha a irmã mais nova Tipo, é a irmã mais velha isso aqui pra mim, pô É a versão adulta daquela ali É a versão da faculdade 20 anos de idade Mas não, tá no fundamental ainda Sério isso? É uma zoeira, obviamente Anonymous adora esse negócio A miniatura tá No ensino médio E essa aqui Que parece muito mais velha Tá no ensino fundamental Eles não acreditavam que as caras deles A cara do protagonista De quê? Totalmente Bobalhado ali Mas ele tá olhando pra outra coisa Ela tá no flamental Ele tá olhando pra outra parte A Marinha fala do tamanho também Mas é da altura dela Ela tem 1.80 Ela tem 1.80 Esse bicho vai ser um monstro do vôlei Essa garota aqui Bota ela no time de vôlei O time de basquete Vai ser um monstro Imagina Se ela é fundamental ainda Se ela continuar crescendo É 2 metros de altura essa garota Nossa senhora